Quando a mulher começa, após os 35 anos, começa a acontecer não só um declínio da testosterona, começa a acontecer um declínio também dos hormônios femininos, principalmente progesterona. E como começa a ter um desequilíbrio entre progesterona e estrogênio, esse desequilíbrio altera muito o metabolismo da mulher, altera energia e principalmente concentração de gordura em região abdominal. Toda mulher aí, vocês podem observar, a mulher começa a chegar perto do período de menopausa, ela já começa a ficar mais quadradinha, porque a gordura concentra em região abdominal. E essa concentração de gordura abdominal é o que mais mata essas mulheres, é o que mais mata em sentido de indignação. Mas mata também, porque é gordura abdominal que vai favorecer doença cardiovascular lá na frente. Mas na hora que você tem essa concentração de gordura abdominal, você fica doida, porque você faz de tudo, não consegue emagrecer, mas você esquece do básico, avaliar os seus exames e fazer uma correção dos mesmos. Eu sei que a forma correta, o melhor a ser feito seria você fazer uma reposição hormonal. Mas, claro, tem algumas ressalvas, tem paciente que não tem indicação, tem paciente que não quer, tem, enfim, vários fatores. O ideal, sim, para a preservação da sua saúde, da sua beleza, da sua saúde óssea, libido sexual, era o trabalho de reposição, mas o trabalho de reposição tem que ser bem feito. Obrigado. Obrigado.